Nós estamos vivendo em plena fase de transição com muita luta, com muita dificuldade e muitas das vezes utilizando dos elementos do pensamento de forma inadvertida, inadequada. O que nós precisamos agora é alinhavar o nosso pensamento, é ajustá-lo nos padrões das diretrizes que o Evangelho de Jesus nos posiciona, porque nós aprendemos que o Evangelho de Jesus é um código de libertação. É a religião cósmica, representa para nós a linha diretora para a nossa verdadeira libertação. Porque quando nós falamos do Evangelho, falamos de mente, falamos de pensamento, falamos da estagnação desse pensamento, da comunhão desses pensamentos em simbioses ou em processo de vampirismo, trazendo grandes prejuízos à economia nossa celular e mental. Nós estamos falando da necessidade de libertação, de utilizar dessa ferramenta pensamento, que é trabalhada no campo do sentir. Porque o pensamento, ele se projeta no tempo e no espaço, em rumo aos processos de conexões, dentro de uma linha de sintonia e afinidade. Quando nós falamos de sintonia e afinidade, nós estamos falando de conjugação dos desejos e das ideias. Mediunidade opera em todos os tempos. Desde que o homem surgiu aqui na vida, há 200 mil anos atrás, inaugurou o pensamento contínuo, estabeleceu o intercâmbio entre os dois planos da vida. Aqui nesse momento nós temos uma observação a fazer. Só que nós não estamos simplesmente entre dois planos, não é? Plano espiritual, plano físico e o plano do chat, o plano web. Não é isso? Então nós entendemos de que precisamos agora utilizar a linha do pensamento de uma forma assertiva, com base nas orientações doutrinárias do evangelho. Entendemos isso, que essa mente projetando o pensamento, trabalha em ondas projetadas, trazendo um magnetismo e um campo elétrico envolvido na sua estrutura. E esse pensamento, que são ondas eletromagnéticas que se projetam, ela é colorida com as nossas emoções. Então a mente, nós estudamos aí com Emmanuel, na cartilha da evolução, que nós não podemos deixar de citar, falando do espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. É importante o grupo, a gente raciocinar nessa figura muito didática e orientadora para o trabalho. Então a mente é o espelho da vida. Nessa face, nós temos o coração. No centro, o cérebro, emitindo as ondas de pensamento, no rumo a que os nossos desejos, emoções e sentimentos definem. Então, para que nós possamos nos libertar desse processo de parasitose, de conexão negativa, envolvendo em processos, em conexões de vampirismo, é necessário selecionar a emoção e a qualidade do pensamento que nós estamos alimentando. E isso é importante, a gente refletir nesse instante. Nós estamos aqui para avaliar a luz da doutrina espírita, essas verdades. Então se a mente é o espelho da vida em toda parte, ela naturalmente sofreu um processo de evolução, pacientemente, elaborada pelos tempos e pelos milênios, sem conta. Sem conta. Foi passando. Nós aprendemos lá, abrindo o livro O Mundo Maior, capítulo 3º, é isso mesmo. Quando o caldeirado trabalha a questão da casa mental. Essa casa mental foi construída com muito labor, com muito esforço. Nós estamos na condição de espíritos com a consciência desperta, mas trabalhamos nessa casa mental, os elementos superiores, onde operamos a inspiração. Onde está depositado o germe da nossa perfeição. É isso? Germe da perfeição. Esse germe da perfeição é a herança divina que nós recebemos ali, que nos proporciona atender a determinação da lei, sede perfeitos. No campo da consciência, nós é o campo operacional da presente reencarnação. É no aqui e agora que nós somos convocados a redirecionar esse pensamento de forma harmoniosa para que nós saiamos dessas conexões negativas.